Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um passo a passo e hoje eu venho trazendo para vocês ideias de como tá utilizando essas sobras de barbante. Uma ideia bem simples e fácil, rápida de ser feita, tá? E vocês vão estar utilizando todas as sobras de barbante que vocês têm em casa, que é o porta-copos. Ó, fica bem delicado e gasta pouquíssimo barbante para a gente estar utilizando com essas sobrinhas. Dá para aproveitar bastante e o que é bom vender super baratinho, essas peças, tá? Vocês podem estar intercalando, fazendo um de cada cor, caso sobre pouquíssimo barbante surtido. Aí vocês podem estar fazendo um de cada cor. Eu vou estar fazendo passo a passo aqui para vocês verem como é super fácil. Eu vou estar pegando esse aqui, ó, que tem bem pouquinho barbante. Esse é o número 6, tá? O fio 6. Vou estar utilizando a agulha 3,5. Vou fazer o anel mágico. Ó. Fiz o anel mágico e prendo. Ó, prendi. Vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar o cone para cá, para ficar melhor. Subi 4 correntes. Eu vou laçar e fazer um ponto alto dentro do anel mágico. Ó. Então, as 3, eu fiz 4 correntes. 3 é para dar altura de um ponto alto e uma de separação. Fiz um ponto alto novamente, faço mais uma corrente de separação e um ponto alto. Uma corrente de separação, outro ponto alto. Uma corrente de separação, outro ponto alto. Vamos fazer, no total, de 11 pontos altos separados por uma corrente, tá? Eu faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, fiz os 11 pontos altos separados por uma corrente e por último faço mais uma corrente. Vou fechar o anel mágico e prender na terceira corrente aqui, ó, que subimos. Lembrando que vai ficar uma corrente de separação, tá? Então, a gente vai pegar na terceira corrente. Eu pego a laçada da frente e a laçadinha de trás, ó. Tem que ter cuidado para não pegar uma perninha só. Então, eu peguei as duas aqui, ó, e vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Vou colocar um ponto alto nesse intervalo de uma corrente. E um ponto alto sobre esse ponto de base. Ó, no próximo espaço de uma corrente, eu vou colocar dois pontos altos. Vou fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Mais dois pontos altos nessa corrente de separação. No mesmo lugar, tá? E um ponto alto sobre o ponto de base. Mais dois pontos altos na corrente de separação. E um ponto alto sobre o ponto de base. Então, eu vou estar fazendo isso por toda a volta. Fiz toda a volta. E lembrando que a gente tem que ficar num total de 32 pontos altos, tá? Nessa circunferência. Então, aqui, ó, no último espaçozinho, eu coloquei dois pontos altos. E não vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Porque já iniciamos fazendo isso. Então, agora eu vou estar prendendo com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui, ó. Que subimos. Então, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Vou colocar um ponto alto no mesmo ponto de base, ó. No mesmo lugar. Ficamos com dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer uma corrente. Vou pular um ponto de base, venho no próximo e faço dois pontos altos. Aqui, ó. Uma corrente. Pulo um ponto de base, venho no próximo, dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Faço uma corrente. Pulo um ponto de base, venho no próximo, dois pontos altos. Um ponto de base, venho no próximo e faço dois pontos altos. Um ponto de base, venho no próximo, dois pontos altos. Então, passo a passo, dessa carreira vai ser assim. Dois pontos altos, uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço dois pontos altos. E vai ficando assim, ó. Fiz a volta, ó. Vamos ficar no total com 16 grupinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Chegando no último conjunto, ó. Vou fazer uma corrente e prender com ponto baixíssimo na terceira corrente das três correntinhas que iniciamos, ó. Ponto baixíssimo. Faço uma corrente e corto o fio. Cortei o fio, ó. Vou puxar. E a nossa base já está pronta, ó. Fiz essa basezinha, ó. E ainda sobrou barbante daquela sobrinha que utilizamos, ó. Então, dá pra fazer mais outra base. Agora, eu vou tá vindo com outra cor. Eu vou vir com essa cor aqui, ó, no cru. Pra tá fazendo a borda. Lembrando que é o mesmo fio, número seis. Então, eu vou colocar esse fio aqui, ó. Que eu vou tá escondendo ele. Eu vou colocar, pegar a linha, ó. Entre um grupinho de dois pontos altos. Aqui, ó. Vou pegar a linha. E vou prender com ponto baixíssimo. Prendir com ponto baixíssimo. Eu vou subir duas correntes. Uma. Duas. Vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Ó. Um. Dois. Dois pontos altos no mesmo lugar. Vou prender com ponto baixo aqui, ó. Depois desse outro grupinho. Venho aqui, ó. E prendo com ponto baixo. Subo duas correntes. Vou fazer dois pontos altos aqui. Ó. E vou prender no próximo com ponto baixo. Subo duas correntes. Faço dois pontos altos. E prendo com ponto baixo no próximo intervalo. Nos conjuntos, ó. Como é que vai ficando. Dois pontos altos. Dois correntes. Dois pontos altos. E prendo no próximo. Com ponto baixo. E a sequência é essa por toda a volta, ó. Bem simples. Lembrando que a gente faz esses pontos altos entre um conjunto e dois pontos altos, tá? Não é separando, não. Pra não esquecer e colocar os pontos altos aqui separados. Ó. 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 Cheguei aqui, ó. No último espaçozinho. Vou prender com ponto baixo. Subir duas correntes. Dois pontos altos. Aí, vou prender com ponto baixíssimo aqui no cantinho. Só que eu vou tirar, ó. Puxo um pouquinho a argola. Vou tirar a agulha. Venho por trás. Aqui, ó. No cantinho. Pego o fio e levo lá pra trás, ó. Trouxe ele aqui pra trás. Ó. Faço uma corrente e corto o fio. Puxo, ó. E agora eu estico. Aqui na frente, ó. Como é que fica, ó. Fica lindo. E aqui atrás, pra tá arrematando, ó. Um fio ficou aqui por baixo. Eu vou colocar a agulha aqui, ó. Por baixo também. E vou trazer a outra perninha pra cá. Ó. Trouxe a outra perninha. Eu vou tá pegando um pouquinho de cola, ó. Pode ser qualquer tipo de cola aí da preferente de vocês. Pode ser a de tecido também. Aí pega mil. Eu vou tá utilizando essa aqui pra artesanato, ó. Coloco uma gotinha. Bem pouco, tá? Dou um nozinho no barbante. Aqui, ó. Eu aperto bem. E deixo secar. Quando secar aqui, eu corto essas duas perninhas, tá? É rapidinho. Daqui a pouco seca. Aqui, ó. Do anel mágico. Eu puxo o fio. Corto. E coloco um pouquinho de cola aqui. Isso aqui não vai desfazer, tá? E não vai sair na lavagem. E espero secar. A daqui eu já posso cortar, ó. Quem não quiser colar, pode tá escondendo o fio aqui por dentro do trabalho. Ó que lindo. Bem fácil de fazer. Gasta pouquíssimo material, ó. Ainda sobrou o barbante aqui. Ainda dá pra fazer mais outro porta-copos. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não esquece de estar deixando o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho